Malunguinho, meu filho, eu poncho Oh, malunguinho, me abre a mesa Malunguinho, me abre o meu ponto Oh, malunguinho, me abre a mesa Eu quero um ponto nessa casa Eu quero um ponto de defesa Eu quero um ponto nessa casa Eu quero um ponto de defesa Oh, malunguinho, meu filho, eu poncho Oh, malunguinho, me abre a mesa Oh, malunguinho, me abre o meu ponto Oh, malunguinho, me abre a mesa Eu quero um ponto para o cacete mestre Eu quero um ponto de defesa Eu quero um ponto para o cacete mestre Eu quero um ponto de defesa Queima festa, que nele eu vou entrar Que nele eu vou entrar Com meus caboculinhos Queima festa, que nele eu vou entrar Que nele eu vou entrar Com meus caboculinhos É do Reis Malunguinho É do Reis Malunguinho É do Reis Malunguinho Valerando os contrai E abrindo os caminhos Vá levando os contrários e abrindo os famílios Vá levando os contrários e abrindo os famílios Sou bom de rei, sou bom de rei, matá Sou bom de rei, matá Mar o meu socorro Sou bom de rei, sou bom de rei, matá Sou bom de rei, matá Sou bom de rei, sou bom de rei, matá Sou bom de rei, matá Mar o meu socorro Me encorra, me encorra, me encorra, maluco Me encorra, me encorra, me encorra, maluco Vá levando os contrários e abrindo os famílios Vá levando os contrários e abrindo os famílios Portão de ferro, portão de ouro Portão de ferro, portão de ouro Vai corra, corra, maluco Mar o meu socorro Me encorra, caras, chave do tesouro Vai corra, corra, maluco Me encorra, caras, chave do tesouro Portão de ferro, portão de ouro Forra, corra, maluco Portão de ferro, portão de ouro Corra, corra, maluninho, traga a chave do tesouro Corra, corra, maluninho, traga a chave do tesouro Porta de ferro, porta de ouro Porta de ferro, porta de ouro Corra, corra, maluninho, traga a chave do tesouro Corra, corra, maluninho, traga a chave do tesouro Corra, corra, maluninho, traga a chave do tesouro Na mata tem um caboclo, todo reenfeitado de fé Na mata tem um caboclo, todo reenfeitado de fé O nome dele é maluninho, ele é heredadadurena O nome dele é maluninho, ele é heredadadurena Na mata tem um caboclo, com a pé a cada mão Na mata tem um caboclo, com a pé a cada mão O nome dele é maluninho, não mexa com ele não O nome dele é maluninho, não mexa com ele não Na mata tem um caboclo, com a pé a cada mão Na mata tem um caboclo, com a pé a cada mão O nome dele é maluninho, não mexa com ele não O nome dele é maluninho, não mexa com ele não Maluninho, das mata tem um caboclo, com a pé a cada mão O nome dele é maluninho, não mexa com ele não O nome dele é maluninho, não mexa com ele não O nome dele é maluninho, não mexa com ele não Mico-ra, 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 Mico-ra Mário Tinho Para nos contar e abrir os caminhos Mico-ra, Mico-ra, Mário Tinho Mico-ra, Mico-ra, Mico-ra Mário Tinho e abrindo os caminhos, e abrindo os caminhos, e abrindo os caminhos.